Rock na pressão 2021, pra cima bruxo! 3, 2, 1, 0 Quando o sol chegar, venha me contar Se sorriso é tudo, quero até assim Venha me amassar, vou me entregar Se sorriso é tudo Joga lá pra cima, joga lá pra cima Joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima Joga lá pra cima, joga lá pra cima A IGNET MT Eu tô ligando que tu não tá atendendo DJ Tomix Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Vem pro rock doido que o Tomix Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando Vem pro rock doido que o Tomix tá tocando Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando Espera aí, todo mundo, espera aí Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ O BRUNCHOSO DJ UD é o bravo, porra DJ Tomix O BRUNCHOSO Inscreva-se no canal Tom Mix O BRUNCHOSO O BRUNCHOSO O BRUNCHOSO Mostra como é que tá Mostra como é que é Mostra como é que tá DJ DJ Brabo Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Rock na pressão Vai moleque doido Vai moleque doida Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Vamos relembrar, vamos relembrar Vamos relembrar, vamos relembrar No interior ou em qualquer lugar Todo mundo dá valor de ouvir essa toca Quantas vezes pedi pra você não me deixar Sal, sal, eu parei que fiquei louco De amor, parei, tá Sal, sal, você não dava de mim Sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Rock na pressão A pressão é com o bruxo Amava porra nenhuma Deixa de ronda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Não só lembrar de mim Quando eu esqueço Amava porra nenhuma Deixa de ronda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar DJ Tomix Se você quiser sentar Amava porra nenhuma Entendi Desde amanhã me chamando Você fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando Essa hora pra dizer Que me amava Novinha, faz é mais tempo Que eu tô aqui de olho Com as amiguinhas mexendo o bubom Tô ficando tarate Doide pra saber Dani, será que é hoje que vai ir? Bom, início A Dani santa com carinho Só não pode se apaixonar Você já tá no macetito Começa a me penetrar Que a Dani santa A sereira Ela santa Que a Dani santa Dá-lhe na pressão Dá-lhe na pressão Dá-lhe na pressão Se inscreva no YouTube Tom Mix, o Bruxo E chegará só novidades pra vocês Aí vem nessa MT Esse é o DJ Paulinho Fogo, 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 fogo O Tom Mix tá maluco, tá falando até em inglês O Tom Mix tá maluco, tá falando até em inglês O Tom Mix tá maluco, tá falando até em inglês Ei Tom Mix, mostra como é que é Ei Tom Mix, mostra como é que faz DJ, o Tom Mix tá maluco, tá falando até em inglês O Tom Mix tá maluco, tá falando até em inglês Olha que o Tom Mix tá maluco, tá falando até em inglês Olha que chegou a marca do momento Olha que chegou a marca do momento Dá-lhe, dá-lhe, nós, esquias eu represento Dá-lhe, dá-lhe, nós, esquias eu represento Ei, 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 o Bruxo Fica de semana, é só futição, hoje o traje dá noz e no estilo patrão Chego no rock e não digo nada, ela é meu estilo, essa marca é estourada Ficam me olhando, dá cabeça aos pés, ficam me olhando, dá cabeça aos pés Tô tudo de noz e no estilo nota 10, tô tudo de noz e no estilo nota 10 Ficam os maloca, fora molecão, fora molecão Tem com os maloca com a dança no chapadão Tem com os maloca com a dança no chapadão Tem com os maloca com a dança no chapadão Tem com os maloca com a dança no chapadão Tem com os maloca com a dança no chapadão Ele tem o chapadão, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Tomix, ele tem que me atender Atende-me, atende-me, diga alô Atende-me, atende-me Os maloca já voltaram, no curso da Austrália Enquanto os Yamadas deram o curvo e capotaram Presidência tem moral, agora tem que aturar Júlio Santos é responsa com Evandro Alencar São selvagens mensalhos da nossa diretoria Hoje para a minha dor mostrar o bicho meu Peguei na tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Se inscreva no Youtube Tomix, o bruxo DJ Tomix, o bruxo Tom, 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 tom Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É, DJ Júnior Salles Toma no espeito, porra Só não faz de te apaixonar 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 Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tô batido, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Bota comigo, bebê Bota comigo, bebê É, DJ Júnior Salles Júnior Salles Apague esse cenário E bota na pressão Apague esse cenário E bota na pressão A reiv vai começar A reiv vai começar A reiv vai começar A reiv vai começar Siga no Instagram Arroba Tomix FC Se inscreva no YouTube Tomix ou Bruxo Vem loucão de lança Querendo me agredir Bem no meio do baile Não quer me ver feliz É assim, ó Vai fazer carão Tá sem um mês Tá bem tudo mirado Não devemos fazer história Jogar no lugar Seu mês Não devemos fazer história Jogar no lugar Seu mês Tá fogo demais Tô preferindo ser piranha Do que ser afiel Quem coloca chifre Também não vai pro céu Então não vem falar de mim Não vem falar de mim É melhor ser piranha Do que ser infeliz Assume no meu balão E ela tá de volta Todo o cacadão Agora eu quero ver Todo o teu talento Agora eu quero ver Todo o teu talento Vai fazendo o cacchiado Do viado caralhento Vai fazendo o cacchiado Do viado caralhento Vai fazendo o cacchiado Do viado caralhento E faz a dança do viadinho Até a dança do viadinho E vai fazendo o cacchiado Do viado caralhento Do viado caralhento MCBLBH Nunca vi rastro de jovem É meu corpo Deu bisnome Se pedeiro Deixo nega Se cacau Deixo nome Deixo nome Eu sou é homem Eu sou é homem Menina Eu sou é homem Menina Eu sou é homem Como sou Como é que faz Pra cá moleque beido Mostra como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz DJ Ud é o brabo Vô O BRUXO Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Essa dança dança Moleque beido Moleque beido Rock na pressão 2021 Pra cima Bruxos 157 Artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar O trenzinho Dos traficantes Vai passar O trenzinho Dos traficantes Vai passar O trenzinho Dos traficantes Marta o pau Em todas as torcianes Vai passar O trenzinho Dos traficantes Vai passar O trenzinho Dos traficantes Vai passar O trenzinho Dos traficantes Ela inspira Já que o meu pergante Vem da terra O salário O salse Pornaca Ela esgrede E ela quica Sem parar Você fala Sempre de cataratonda Mas ela vira Jornada de bar Pega caralho O bruxos O bruxos O bruxos O bruxos O bruxos Lá vai fogo Hoje todo mundo Vai ficar muito doido Hoje todo mundo Vai ficar muito doido É festa É curtição O Tomix Se tocando Pirando cabeção É festa É curtição Júnior Salles Tá tocando Pirando cabeção Pra recordar Vai Tomix Bota pra recordar Se minha vida é errada Ninguém tem nada Com o risco O risco Magistral Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Agora todas as bandidas Joga a mão e dá de sal 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 E dá de sal 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 E dá de sal Agora todas as bandidas Joga a mão e dá de sal Tomix Tô realizando um sonho Eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nós Tomix O impossível Super Bruxo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu só preciso de comer Não acredito nisso Eu tô mix Tá na área E vai começar o combate Me chama de açaí E me joga no teu char E me joga no teu char E me joga no teu char Para de falar besteira Que eu faço meu destino Meu char que é muito grande Pra esse teu açaí Meu char que é muito grande Pra esse teu açaí Meu char que é muito grande Pra esse teu açaí Tão tão pequenininha Tão pequenininha Tão pequenininha Tão pequenininha E que vai Explode o bagulho O bruxo Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer mas eu consigo É só me ligar A cadeira fica a cama Qualquer saudade eu vou falar na sua cama Só passa você me ligar E eu vou correndo te contar Só passa você me ligar E eu vou correndo te contar Seu gostoso Seu gostoso O bruxo Gostoso Gostoso é você de pato na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua chuchota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota A história sou eu de pato na tua cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo Botando tudo, botando tudo, botando tudo Gostoso A história sou eu de pato na tua cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo Botando tudo, botando tudo Botando tudo Gostoso Só passa você me ligar E eu vou correndo te contar O bruxo tá balançando o baile inteiro O bruxo tá balançando o baile inteiro O bruxo tá balançando o baile inteiro É rave, é rave, é rave, é rave É rave, é rave, é rave, é rave Confia não que essa eu vou lançar primeiro Confia não que essa eu vou lançar primeiro De dia eu tô casado, de noite eu tô solteiro Na rua eu sou casado, mas na riva eu sou solteiro Na rua eu sou casado, mas na riva eu sou solteiro 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 O bruxo tá balançando o baile inteiro O bruxo tá balançando o baile inteiro Confia não que essa eu vou lançar primeiro Confia não que essa eu vou lançar primeiro De dia eu tô casado, de noite eu tô solteiro De dia eu tô casado, de noite eu tô solteiro Na rua eu sou casado, mas na riva eu sou solteiro Na rua eu sou casado, mas na riva eu sou solteiro 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 O bruxo! Inscreva-se no canal Tom Mix O Bruxo O Bruxo